Bom dia gente, bom dia amigos do canal, eu estou aqui conhecendo hoje um pouquinho da espécie conhecida como porco da Índia, outros chamam também de preá do reino. Bom dia, eu estou aqui no criatório do senhor Vianês Nunes, ele está além de agricultor, ele é pequeno pecuarista aqui da região e ele tem um criatóriozinho de porquinho da Índia, esse porquinho da Índia é um animal herbívoro, né? Se alimenta de plantas, se alimenta de milho, a gestação dele é dois filhotes por gestação e eles são da classe dos roedores, são parecidos até com os ratos, as ratazanas. Vou conversar com o produtor aqui, saber mais informações dele, né? Ele está criando aqui só por hobby, por esporte. Quem quiser um casal desses roedores aqui, você pode vir aqui no doutor Vianês, que ele vai dar várias instruções aqui de como criar esse animal. Não, Vianês? Fala um pouquinho aí sobre esse animal aí, Vianês. Não, não, não tem muito o que falar não, esses animaizinhos aqui, o criatório hobby mesmo, eles são roedores que gostam de milho, eu alimento eles com milho, com folha de bambu, e assim vai, eles estão se reproduzindo e aqui a gente vai... Há quanto tempo você tem esses animais? Talvez uns três anos, mais ou menos. Três anos, né? Eles só fazem se reproduzir, mas também eles têm a facilidade muito grande de morrer, a mortalidade infantil é grande deles. Se ela para em mais de três, mais de dois, com certeza um é sacrificado. É, eles se alimentam de plantas, que são herbívoros... Exatamente, eles aqui... E água. Eles ficam aqui nessa gaiola aqui, essa gaiola não tem fundo, eles ficam comendo a grama. Todo dia eu mudei de lugar. Espera assim, né? Assim como são as coisas, são as criaturas. E aí o doutor Vianês vai agora fechar o portão. Os bichos não pular. E vai botar uma cobertura. Vai botar uma cobertura aí para proteger da chuva, do frio, do sol. E é isso aí, galera. Mais um pequeno vídeo aí para você se deliciar. Conhecendo as belezas naturais da vida. E aqui nós temos um grande sítio do seu Vianês. Já mostrei em outro vídeo o sítio dele aqui, mas... Descarregou a bateria. Aqui você tem várias plantas, né? Aquele cultivo aqui, tem... Nós temos aqui uma planta bem exótica, que é o Biribiri, conhecido aqui no Ceará, né? E tem uma fotozinha conhecida também como azedinha. Limão japonês. Também como limão japonês. A coruja, é a coruja. Cadê a coruja? Essa aqui é a coruja aqui, olha. Aonde? Aqui, olha. Não fala, aqui. Está vendo ela? Oh, rapaz, olha aí quem nós encontramos aqui. Uma coruja, rapaz. É um filhote, parece. Vou dar um zoom aqui para vocês terem uma noção do que é uma coruja. Quem não conhece, vai conhecer agora. Olha aí, um filhote aqui de coruja. A coruja é uma ave das mais... Que tem a visão e a audição mais aguçada, né? Ela consegue enxergar muito bem. O seu globo ocular, sua íris, ela tem muita nitidez. Ela consegue enxergar mil metros. E a sua audição também é muito aguçada. A cabeça dela tem uma parte giratória que ela gira até 270 graus. 270, né? É. Está rendendo na oito. Não, é 270 graus. Quase 300 graus, né? Então, meu amigo, aqui é uma corujazinha. Uma corujazinha que não... Às vezes... A coruja, às vezes, passa em cima das casas. A gente chama de rasga-mortalha. A gente tem o presságio de que vai morrer alguém. Mas tudo isso aí é lenda, né? É lenda urbana. Tá bom, pessoal? Então, nós encontramos aqui... Uma diversidade. Aqui nós temos o bambu. Bambu. Bambuzinho. Bambuzinho. Serve para fazer... É... Abrigos. Serve para fazer... instrumentos de pesca e aqui nós temos as carnalbeiras o símbolo do Ceará as carnalbeiras que servem para tudo aproveita-se tudo da carnalbeira olha aí pessoal carnalbeiras aqui nós temos os coqueiros coqueiro da Bahia quero ver você agora quer ir mais eu vamos quer ir mais eu vambora e aqui nós temos o cana-de-açúcar aqui limão criatório do seu vianês porquinho da índia aqui é um campo experimental que ele está construindo aqui plantando regando cuidando ele está por ali enchendo ali as coisas já está tirando uma madeirazinha da rua aí já tem uma produçãozinha aqui de mamão produçãozinha de mamão mamoeiro está produzindo algumas plantas ornamentais aqui e ali está a pessoa do seu vianês trabalhando nesse dia tão lindo é isso aí galera só para mostrar aqui mais uma área de produção aqui da nossa região um forte abraço curta nosso canal aí dá um like compartilha se inscreve se não é inscrito viu e vamos alavancar esse canal pessoal vamos chegar aos dois mil inscritos ok um forte abraço e até a próxima